Faz a claquete portuguesa aí. Eu fugi de uma relação amorosa, tu sabia? Nunca contei isso. Conta lá. Vamos lá desfazer de uma vez por todas as dúvidas na cabeça das pessoas. Ah, isso é tudo fora da lei. Careca é lá. Ai, creta, mãe. Aqui tá valendo, aqui aperta o play. Parece 55. 55 é o c******, pô. E por que é que tu não consegues arranjar ninguém? Eu sou pra casar. O problema é que ninguém descobriu isso ainda. Tu me bota num barco, o barco balançando pra caramba. Ela ficava rindo, ele tá aí, tá aí, joalho. Eu falei, para de rir, p***. Tá, pô, tá fazendo barulho. É este o nível de amizade. E o barulho? Eu vou pôr pis nisso tudo para as pessoas perceberem aquilo que tu dizes. Já não tá mais gravando. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. Vamos lá. Tchau. Tchau.